Aí, família, acabei de sair de reunião com a Epic Games, tô até capeta da FNCS aqui, eles me deram lá na reunião. E eles falaram, família, que a cada like nesse vídeo e a cada inscrito aqui nesse canal, a chance de a espaz voltar pro jogo vai ser maior, mano. Então não perde essa oportunidade e já fortalece aí. Tamo junto. Tá bem, hein, velho? Que porra é essa? Ah, mano, eu tomei um Max Alip de burrice, velho. De teimoso, velho. É só evitar essa desconfiança, é só evitar essa desconfiança. É, eu fui confiantão pra pagar de herói ali porque eu tava amassando, velho. Nossa, você tá muito bem se você chegar. Eu chego, eu chego. Tá, aqueles caras vão querer usar nós, viu? Tem alguém com nós? Não. Tá, eu vou... Não vejo. Vou cair aqui, então. Bora? Vamos. Tem o Adriano Assuco pra você também. Já tô pegando aqui. Tá. Já vem pra mim, então. Já tô indo lá pro... Tá indo pegar essas splashes. Caramba, anotando você. Caramba, anotando você. Não sabe de mim. Onde? N0300. O meu ping, vindo pra mim, vindo pra mim. Acho que eu não sei. Dois, dois, dois. Atrás da árvore. Vem rápido. Atrás da árvore, do meu lado. Atrás da árvore, do meu lado. Atrás da árvore. Atrás da árvore. Estourei. 120, 120. Estou de vida, 150. Pera, pera, pera. Qual que é a skin? É a mesma, é a mesma. Matei um. 30 no outro. Achando que eu sou trouxa, porra. Joga-se de jogar anos, caralho. Tá atirando, porra. O juvenil, eles acham que você é juvenil. Tá achando que eu sou trouxa, mano? Achando que eu sou idiota, mano? Boa. Bora, bora, bora. Bora pra sair. Pingo no meio dela. Tá apanhado já. Eu peguei. Eu não peguei previsão, já que tu tem, eu não peguei. Tá Vem com o meio É o meio lá Meu Deus, velho Pode ter cara, mano É, eu acho muito provável Vem comigo por fora Vem comigo por fora Relaxa, relaxa Quase 100% Se tu jogar comigo aqui, dá bom, velho Só joga comigo Dá uma segurada aí pra grudar boneco Aqui, daqui, tá de lado Vai mirando, vai mirando pra não fazer barulho Tá indo mirando? Ó Baixa de nós aqui Ó lá Cadê? Abriu o drop Cadê eles? Vai esperar? Pera aí, chapá É Colocou um jump Jumpou Nem fodendo Um, dois, três E vai Estourei Tá, quer ir? Dá pra ir, se quiser Bora, foda-se Tem um solo lá também Os caras atirando neles Bora, bora, bora Pera aí, os caras Asilo, asilo Asilo Esquece, esquece Tá atirando em nós já Deixa quieto Marca o próximo safe O cara tem um perk também Tá todo mundo brigando lá no meio da safe Dá pra gente pegar aquela montanha ali Onde é o meio? Onde é o meio? Onde é o meio? Dá pra pegar isso daqui, ó Aqui é o meio? Aham, é aqui o meio Então a gente tá muito bem, viado Dá pra ficar aqui, ó Ali não é o meio também? Ali é perto do meio? Mano, eu vou marcar o centro certinho O centro é aqui, ó Mas tá perto de tudo Não compensa pegar o meio ali E não é posição ruim O centro é a... O centro é onde tá marcado Ali é melhor, ali é melhor Confia É mais alto e a rotação é free Só lembra Quando você for me jogar pra longe Você tem que abater com o martelo E tem que rodropar ele Porque se não Você vai ficar fodido E os caras vão te focar Para caindo na cabeça, véi Tá louco? Tomou 60, véi Moleque, três eu tô aqui Vem, vem, vem Um, dois, três Não compensa, véi O cara tá... Uf Não, mas dava pra fazer, véi Não, mas não compensa não, véi Será isso? É, por causa de tô Ficado, vamos, vamos, vamos Vamos na mira, vamos na mira Onde vida, onde vida, onde vida, onde vida, onde vida, Lorax? Vai, vai, não para, não para 27, 8 Vai, pega, 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 Lorax Aqui, aqui, aqui Caiu na bota, eu não tô Tem Assolo Ah, tá Matei Pega o loot Matei, matei, vem, vem Vem pra cá, eu já tenho Ah, não, é você que, é você que tem O senhor é dos caras, sai, 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 Lorax É dos caras que tava aqui antes Relaxa Suave Ai, nem fica aqui não, véi Os caras vêm de força de hora assim, Lorax O cara nunca vai esperar que você vai na mira Por isso que eu dei a caudinha na mira, tá ligado? Não, foi mal, tá bom? Os caras vêm futuros prevenidos, véi Próxima Aqui Pra cá Deixa eu ver Ó, ali, ali é Deixa eu ver Deixa eu ver O centro Larga, gente, Lorax Onde é o centro? Apingada No, 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 razão Tá Se a gente usar martelo pra cá, ó Subir pra lá e ficar ultimate high E você preservar suas cargas A gente consegue jogar full high bem alto Tá, mas tem que esperar, véi Bastante Tem que esperar essa zona ainda Ali, você, ali vai, você vai passar por ali Onde eu marquei? Cara, eu vou marcar a linha É só seguir, ó Marca a linha onde tá o meio da safe Marca o meu marque Marquei Ó, aqui vai seguir assim, ó Hum, entendi Tá Tá Aqui, ó, esses caras tão Calma, aqui A parede da direita tá fraca A parede da direita Um, dois, três Para 33 Vai, um, dois, três Você deita mais Ali, ó O solo, ali, ó O cara ali, ó Solo ali, Beck Ali, 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 ó Morreu Morreu? Aham Finalizei A tu? Não Mano, tem metal lá E eu precisava dessas pedras De metal Dá pra ir Mas é tudo deles ali Eu vou ir solo Ok Ai, fiz merda, véi Sobe, eu peguei tudo Vou voltar, tá? Ai Ai, aralha É isso? Sim, peguei full metal Estou por tudo Ah, não, não, não Lute, um, dois, três E vai Vamos de vida Vamos de vida Não, 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 não 17 white 17 white Não para, não para Um de vida Um de vida Não para, não para Não para Não para Não para Não para, não para Olha lá, matei, matei, matei Matei, matei Finalizei, boa Card dourada, véi Eu quero esse CMG roxa, véi Calma, deixa eu pegar esse CMG roxa Não vou, velho Ah, tá, tá perto Suave, pô Ó, próxima zona Tá aqui, ó Pinga, pinga Tá Tá pingada Vamos pegar o High ali naquela posição que eu falei, Loraco Vou subir um pouco aqui, vem Vai ter que subir um pouco aqui Pra gente usar o martelo alto Bora Vou subir do gás, tá? Sobe Splash Flash mim Fica alto O cara subiu nas suas costas aí, ó Tá No gás, no gás fudido Tá Cadê? Tá, eu só vou ficar alto porque a gente tem... Os dois tem martelo e eu tenho o perk, tá? Agora você que pinga Tá, tô querendo quebrar o High Vou coisar Só gruda, só gruda, tá Aqui, ó, os caras embaixo de nós aqui Quer focar esses caras? Focando Esses caras únicos que podem roubar nosso High Não para, não para, só explama Aqui, ó, não, não, tem que grudar na montanha também Foca esses caras e depois a gente vai grudar na montanha Não precisa grudar, Vedo Nós tá com o perk e com o martelo, pô É só ficar alto Tô vendo esse cara A gente tem que focar os caras que tá mais alto, Lorax Esse cara não vai importar Agora que a gente não vai conseguir pegar Olha os caras voando, os caras voando Ali, aqueles caras nem que querem ficar o High Tá, 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 não para, não para Tem bala de CMG? Tem os dois aí, ok Tá, vai acabar as minhas Acabou, dropei de AR, pega Pega, pega, pega Vou subir mais Lair, tá? Ficar mais alto Quebrou, quebrou Sobe, fica High, fica High ainda, tá suave Esse cara na madeira O Travis Quebrou o High de novo Vou usar o High, mano Vou usar a martelo pro High Pega o High, pega o High, pegou? Você tem Heart pra mim? Tenho, tenho, ful pedra Dropa, dropa, dropa Vai ter que pegar refresh logo menos Pega as pedras que sobrou Vou subir mais Lair Focam os caras do Second High Não cais, não cais, não cais 80 Mano, cara Second High, Black, foca só esses caras Focando, tô focando, tô focando Olha esses Ali, ali, eles, não põem ali, aqueles dali Tô focando Tá o White Não para, tá o White Tá o White Tão os caras focando ele também Logo aqui, ó, esse teto de pedra O teto de metal Tem que adiantar, Black Tá, eu vou adiantar Tá Meu Deus O cara pegou o High, viado Eu paro muito Sim, pegaram o High, pegaram o High Ah, tá Perdi o High, perdi o High Tô com tudo, tô com tudo, Lorax Do seu lado tem um cara Aqui embaixo tem cara Tá, tá suave, tá suave Tem a arma pra você pra safe? Tem o Guilherme, tem o Guilherme, só eu Não, Lorax, vai pra safe Pela direita, pela direita Fudeu, velho Joga solo, joga solo Joga solo, consegue? Você tem que jogar solo, Lorax? Não, eu vou morrer Tá Eu tô suave Morrei, morri muito Só fica viva Tá Lá tem um carangás Tá bem? Tô Black, eu vou ver quantos que é solo Black, todo mundo solo Eu só tenho um duo Opa, tem dois no Splash Tem baia no loot Tem baia no loot Se você quiser botar Baia, mini Black, só tem um duo ainda Flash Tem um cara atrás Eu acho que ele vai querer engordir sua box Ele tá sem mets Tem um cara atrás aí, eu acho que ele vai querer engordir sua boxe, ele tá sem mets Tá sem meds, tá sem meds. Um x1, um black só, só consegui manter o raio. Nossa, tu é bom, véi. Que porra é essa, Patrick? Boa, boa, velho. Que que é isso, malandro? Obrigado por ter assistido o vídeo até o final, família. Eu tenho uma notícia pra vocês. Rapaziada, que não tem condições de ter um setup em um periférico. Rapaziada, farmem na minha loja, tá? Tem lojinha lá. Mouse, teclado, mousepad, monitor, tudo que vocês precisam ir pro seu setup, tem lá pra vocês farmar só assistindo a live, beleza? E lembrando que os subs farmam em dobro. Então, rapaziada, se você não tem condições de comprar esses periféricos, não perca essa oportunidade, beleza? O canal da Twitch tá aí embaixo e vocês podem farmar 24 horas. A live fica aberta o dia inteiro pra vocês farmarem. Tamo junto.